Eu abençoo a sua vida e a sua família nesse dia, no nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida, sobre a tua casa, as bênçãos do Senhor. Eu declaro restauração, restituição, aquilo que se perdeu na tua casa, aquilo que se perdeu, que foi quebrado na tua família, os relacionamentos familiares, o amor, eu declaro a mão de Deus. Para Deus não há impossíveis. E eu declaro em nome de Jesus que toda obra do mal, toda obra do diabo, toda perseguição espiritual contra a sua casa, nesse momento, toda obra do diabo é destruída no nome de Jesus. Você crê? Se você crê, já escreva aqui nos comentários assim. Amém. Eu creio. Escreva assim, Jesus, abençoe a minha casa. Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal para mais um dia. Aqui é o pastor André Luiz, estou aqui junto com vocês para um tempo de batalha espiritual em favor das nossas famílias, em favor da sua casa. Eu quero convidar você a vir comigo e nesse momento já compartilhar com pelo menos dez pessoas, mandar em dez grupos, essa oração que vai ser muito forte. livramento de Deus na sua casa, milagres na tua família. Está servido aí de um cafezinho abençoado, pessoal? Um gole para você aí. Meus irmãos, meus amigos, nós precisamos batalhar pelas nossas famílias. Nós não podemos aceitar a derrota dentro de casa. Não adianta nada sermos vitoriosos, conquistadores no mundo afora, no mundo dos negócios. Se nós não formos vencedores dentro das nossas casas, se nós não estivermos em harmonia com as nossas esposas, com os nossos maridos, com os nossos filhos, de que adianta trabalhar tanto, perder tanto tempo, ser uma pessoa tão requisitada, ao mesmo tempo, talvez até aplaudida ou respeitada lá fora, se dentro de casa, infelizmente, os seus filhos não podem celebrar junto com você. Então, queridos, é isso. E hoje o diabo ataca de maneira frontal as nossas famílias. Por quê? Porque é o propósito de Deus. Deus nos criou para vivermos em família. As famílias, meus irmãos, elas expressam a glória de Deus. Por isso que há uma guerra tremenda e terrível contra as famílias. Eu quero orar pela tua família. Por favor, coloca nos comentários seus pedidos de oração. Não precisa ter vergonha, não. Irmãos, todos nós passamos por lutas na família. Todos nós temos desafios. Pois é. Aqui não tem nenhum anjo, não, viu? Até quem você vê que fica quietinho, que é uma posa de casamento perfeito, não é bem assim, não, tá? Não é bem assim, não. Todo mundo tem dificuldades. Então, nós precisamos, irmãos, lutar, juntar as nossas forças e ir para diante de Deus. Quero compartilhar com você rapidamente aqui antes de orar pela tua casa, pela tua família. A Bíblia diz, queridos, em 1 Samuel 30, 1 Samuel 30, sucedeu o quê? Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia a Ziclag, os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag, e ferido a cidade e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e viram ela queimada. As suas esposas, os seus filhos, todos foram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as mulheres de Davi foram levadas cativas. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a abiatar o sacerdote, filho de Aimeleque, trazei-me aqui a estola sacerdotal. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Queridos, olha só, essa história é uma história dramática da palavra de Deus. Só para você entender o contexto, Davi fugia de Saúl, o rei havia enlouquecido, e Davi não tinha mais para onde correr, não havia mais para onde fugir, e ele precisou buscar abrigo político junto com o rei dos filisteus. Os filisteus eram os inimigos históricos do povo de Israel, mas Davi precisou, de maneira excepcional, ser escondido lá com os filisteus. Só para o café no esfriado, tá gente? E a Bíblia fala que Davi pediu uma cidade para o rei dos filisteus, e a cidade foi Ziclag. E conta a história, pessoal, que o rei dos filisteus, ele iria para uma batalha, inclusive seria uma batalha contra Israel, contra Saúl. E Davi iria junto, porque Davi era um guerreiro, Davi tinha um exército poderoso, e no último momento, os príncipes do exército filisteu convenceram o rei filisteu a não levar Davi, ele argumentou o seguinte, olha, Davi hoje está fugindo de Saúl, mas se lá na hora, no campo de batalha, Davi, que é israelita, se ele se reconciliar com Saúl, o nosso exército não tem a mínima chance de vencer essa batalha, então não leve Davi, por precaução, e Davi estava preparado para ir para a batalha, foi quando o pessoal Davi precisou voltar. Aliás, o rei falou, não precisa de você. E quando ele voltou com o exército dele, ele foi surpreendido por essa catástrofe. Os amalequitas, que eram os terroristas do deserto naquele tempo, haviam invadido a cidade que Davi estava hospedado e eles roubaram tudo, queimaram a cidade e eles levaram a família de Davi, não só de Davi, os familiares de todo o exército. Foi um golpe tão duro, pessoal, para Davi e os seus homens que a Bíblia fala que eles choraram até não ter força mais para chorar. Imagina, eu não sei se você já passou por isso, se você já se viu numa situação como essa, geralmente quando morre alguém que nós amamos muito, nós choramos muito, até não ter mais forças para chorar, foi o que aconteceu com Davi e com aqueles homens. E a revolta foi tão grande, eles perderam a cabeça, eles queriam apedrejar Davi ocupando pela catástrofe acontecida. Mas a Bíblia fala assim, porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Quero dizer o seguinte, talvez os filisteus, os demônios também, assaltaram a tua casa, espíritos malignos, entraram na tua família, acabaram com o seu casamento, roubaram os seus filhos, levaram a comunicação de vocês. Talvez vocês tenham sido vítimas de ataques, talvez os demônios levaram os recursos financeiros de vocês, talvez hoje exista muito sofrimento em volta de todos. Quero dizer o seguinte, independente de tudo isso, você precisa fazer como Davi, se reanimar no Senhor seu Deus. Reanime-se no Senhor seu Deus. Não desista. Muitos de nós desistimos, irmãos. Não é fácil mesmo, não. Tanto é que o exército ali de Davi não deu conta, não. Praticamente foi um sinal de desistência. Eles queriam até pedrejar Davi. Então, é onde o casamento acaba. É onde, pessoal, acontece um problema, uma discussão, uma briga feia. E aí, a mulher sai de casa, volta para a casa dos pais, ou o marido, enfim, descamba, né? Mas, infelizmente, tem homens que fazem cada coisa, abandona a esposa, vai para outros lugares, se entregar em tantas coisas, né? Independente de qual esteja o estado da sua situação, da tua família, nós precisamos, irmãos, nos reanimar no Senhor nosso Deus. Tudo começa quando nós, essa questão de, essa expressão, reanimar-nos no Senhor nosso Deus, isso fala, meus amigos, de nós buscarmos a Deus. Independente do que esteja acontecendo nas nossas vidas, de nós entrarmos para a presença dEle com confiança, com o coração aberto, crendo. Jesus disse, irmãos, que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A sua vida pode estar passando por um momento terrível, mas se você olhar para o lado, Ele está aí com você, disponibilizando o que você precisa nesse momento tão difícil. A Bíblia diz que Deus não vai permitir passarmos por uma situação que seja além das nossas forças. Às vezes, o sofrimento aparenta ser além das nossas forças, mas Deus não vai permitir que isso aconteça, meus amigos. Então, queridos, nós precisamos fazer isso. E Davi foi adorar a Deus. Davi já pediu a estola sacerdotal. E ele entrou na presença de Deus e ele buscou ao Senhor. Ele buscou direção de Deus. Senhor, eu devo perseguir esse bando? E, gente, ele nem sabia o que tinha acontecido, se todos os familiares já estavam mortos. Ele não sabia. Ele foi perguntar para Deus. Então, é momento de buscar Deus. Você precisa buscar Deus, independente do que esteja acontecendo. Ah, pastor, a minha esposa não quer mais saber de Jesus, então eu não vou mais na igreja, desanimei, eu tenho vergonha, tem gente que tem vergonha. Eu entendo você, mas não se acovarde. Vá buscar Deus você, você mulher, geralmente as mulheres a gente vê, né? Muito mais. Meu marido desanimou. Não desanime, minha irmã, vá buscar o Senhor você. Ele é a sua fonte, há recarga espiritual disponível para você. E na oração, na comunhão com Deus, ouvindo a palavra de Deus, você vai receber uma palavra, ele vai falar contigo. E depois disso, você se fortalecendo, persiga os seus inimigos, lute contra os demônios que lhe roubaram, não aceite Satanás dominando, não aceita pombagira, espírito de pombagira prendendo teu marido, viu? Não aceita não, você tem que, às vezes tem mulher que bota os olhos no seu marido e ela vai lá e faz um trabalho de feitiçaria, manda uma pombagira seduzi-lo. Não, levante-se você em oração e com a tua oração desfaça toda a obra do diabo. É assim que tem que ser feito, entendeu? Então vamos orar pelas nossas casas, queridos? Por favor, vai colocar aqui nos comentários os pedidos de oração. Escreva agora assim, a minha família, a minha família é o meu maior tesouro. Escreva assim, eu não abro mão da minha família. Meu Deus querido, nós estamos aqui hoje na sua presença, entramos diante de ti e nós te pedimos, reanima-nos, faça conosco, Senhor, aquilo que foi feito com Davi. Davi, ele se reanimou no Senhor, era tudo contra ele, ó Deus, ele havia perdido tudo, até os seus homens já estavam se voltando contra ele. Oh, meu Deus, mas ele se reanimou no Senhor. Tu és a nossa fonte, ó Deus, Tu és a nossa vida, Espírito Santo, me encha agora com o teu poder, encha aqui os meus irmãos com o teu poder, leva-nos para mais perto de ti, leva-nos para a tua presença, leva-nos, ó Deus, para aquele lugar onde não há derrota, onde tudo é possível. Eu te peço em nome de Jesus. e agora, Senhor, perdoa nossos pecados, tem misericórdia de nós, lava-nos com teu sangue, Deus querido, revista-nos com toda a sua armadura, ordena agora anjos guerreiros para o nosso auxílio, eu oro por cada pessoa que aqui comigo está, Senhor, em nome de Jesus, visita as nossas casas agora, Espírito de Deus, só Tu sabes como está o ambiente espiritual das nossas casas. Lança, ó Deus, projeta os teus olhos sobre as nossas famílias, sobre os nossos relacionamentos, e se houver algum demônio, se houver, meu Deus, algum espírito maligno por trás dos relacionamentos, demônios que estão tentando minar o relacionamento, demônios, ó Deus, que agem nessa casa, você é demônio maldito em nome de Jesus, você que minou a relação de marido e mulher desse casal, em nome de Jesus, eu te ordeno, fora, solta agora essa casa, em nome de Jesus, manda teu fogo, meu Deus, e com teu poder, começa agora destruir toda a obra do diabo nessa casa, meu Deus, manda anjos de guerra agora, faça uma varredura, Senhor, eu ordeno, demônios, em nome de Jesus, em nome de Jesus, peguem toda a maldade que vocês estão fazendo, vocês estão executando o sofrimento nessa casa, eu ordeno agora em nome de Jesus, o Filho de Deus, na autoridade do nome de Jesus, recolham agora toda a briga, recolham agora todo o ressentimento, em nome de Jesus, toda a irritabilidade, e sai agora, em nome de Jesus, sai dessa casa, em nome de Jesus, todo ataque espiritual, toda mentira contra esse casamento, toda voz maligna que entra nessa relação de marido e mulher, de pais e filhos, seja desfeita agora, em nome de Jesus, eu declaro o poder de Deus vindo sobre essa casa, diabo, recolha todo o lixo, demônio, pega todo o mal, toda a maldade que você está colocando, demônio maldito, aquilo que você está roubando, os bens dessa família, os recursos financeiros, eu ordeno agora, e saia em nome de Jesus, sai, você que está por trás desse problema familiar, eu te amarro e eu te ordeno, fora, em nome de Jesus, fora, em nome de Jesus, manda fogo do céu, meu Deus, se tiver algum demônio nas nossas casas, sejam queimados, saiam demônios, peguem todo o mal, peguem toda a maldade, espírito de medo, eu te ordeno, fora, em nome de Jesus, diabo, fora aí agora, ora sim, não sei se você pode falar alto, fala assim, em nome de Jesus, repita comigo, em nome de Jesus, diabo, solta a vida do meu marido, em nome de Jesus, solta a vida da minha esposa, em nome de Jesus, sai da vida dos meus filhos, em nome de Jesus, fora da minha casa, meu Deus, eu declaro a tua mão sobre essa casa, abençoe essa mulher, este homem, esta família, Pai Santo, aquilo que foi destruído, eu declaro restituição, renova a paz, Senhor, proporciona dias melhores, felicidade, ó Deus, Espírito de Deus, ajude-os, a amar uns aos outros, Espírito Santo, abençoe as finanças, abençoe a harmonia, o trabalho de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus, amém, meus irmãos, vocês recebem, escreva aqui assim no comentário, a minha casa, é uma bênção, fala, eu, escreva assim, ó, eu tomo das mãos do diabo, aquilo que ele roubou da minha família, eu tomo das mãos do diabo, aquilo que ele tomou da minha família, Deus te abençoe, eu declaro a mão de Deus sobre você, prosperidade sobre você, você vai prosperar, você vai crescer, você vai ser feliz, em nome de Jesus, ufa, ó pessoal, até suei aqui, cansei, oração cansa, gente, o que é guerra, é batalha, ó, você precisa lutar todos os dias, porque a vida não é brincadeira, a nossa luta não é contra a carne e nem contra a sangue, ok pessoal? Agora você vai deixar a curtida aqui no vídeo, deixa a curtida, não sai daqui sem deixar a curtida, você vai mandar para 10 pessoas esse vídeo, ok? Se quiser fazer uma oferta no canal, oferta de honra, na descrição do vídeo tem como fazer, vou ficando por aqui, Deus abençoe você, ama a tua vida, e até amanhã.